Parece até notícia repetida, mas não é. Dessa vez aconteceu na área rural de Caratinga. Um adolescente de 14 anos foi detido, suspeito de ser o responsável por criar um perfil falso na internet. Segundo a polícia, ele utilizava a rede social para fazer ameaças de ataques a uma escola. A polícia instaurou um procedimento de apuração e conseguiu identificar a pessoa que criou e que estava acessando a página. Essa página que estaria fazendo as ameaças às pessoas, aos estudantes e aos funcionários da Escola Estadual Maria Fontes, no Distrito de Santa Luzia. Era um aluno, esse aluno criou a página, confessou que fez as ameaças, ele foi conduzido à delegacia regional, foi ouvido e liberado. Era um adolescente, o celular dele foi apreendido, o computador também apreendido e neles estava a página que estaria fazendo as ameaças conectados nos aparelhos eletrônicos dele. Tanto no computador como no aparelho celular. Então, foi apurado, ele estava sozinho, inclusive ele conversava com alguns colegas tentando descobrir quem seria, mas que na verdade era ele que havia criado a página e ele estaria fazendo as ameaças.